Cabeja uma triba, piolete, dança reta 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 Cabeja uma triba, piolete Cabeja uma triba, piolete, dança reta Cabeja uma triba, piolete Cabeja uma triba Cabeja uma triba, piolete, dança reta Cabeja uma triba, piolete, dança reta Cabeja uma triba, piolete, dança reta Cabeja uma triba Cabeja uma triba, piolete Cabeja uma triba, piolete Cabeja uma triba, piolete, dança reta Cabeja uma triba, piolete, dança reta Cabeja uma triba, piolete, dança reta Estres, pensamento, não me senti Diputus, cinta, lancur de mim Diterrussam-se, sustanpam-punha Cinta-seguita, liga-we-an-se E-a-a-si-we-di, caro-la-gin-e Bayangku berat, putus cintanya Berjumat emang, umpet-umpetan Mending diwayu, resmi kewinan